O principal objetivo em relação a esta Assembleia Geral, num mundo dividido dramaticamente com fraturas geopolíticas de que não tenho memória nas décadas recentes, mas num mundo que ao mesmo tempo enfrenta terríveis desafios, as alterações climáticas, as pandemias, a enorme desigualdade crescente que condena mais e mais gente à pobreza e à fome, fazer com que esta Assembleia Geral seja um ganhar de consciência que as divisões têm de ser superadas e que é preciso que todos enfrentem os enormes desafios que temos pela frente em diálogo, em cooperação e em solidariedade.